Olá amigos do Notícias Agrícolas, começamos mais um boletim, estamos acompanhando o mercado do boi, você que está aqui com a gente ligado nas informações, viu aí a estratégia dos frigoríficos, tiraram o pé do acelerador, reduziram as compras e isso acabou reduzindo ou recuando o preço pago pela rouba. Me parece que os negócios agora já encontraram um patamar de preços onde eles começam a fluir de maneira mais natural, mais eficiente. Vamos conversar com o Caio Junqueira lá da Cross Investimentos para saber que patamar de preços é esse e mais do que isso, entender o que aconteceu até agora e o que vem por aí, o que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços para a rouba do boi. Seja bem-vindo Caio Junqueira, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Que patamar é esse Caio? E dá para dizer que esse patamar de negócios é fluindo, já é consenso, já está consolidado? Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde aí Alexander. Então Alexander, o novo patamar hoje aí que a gente viu uma consolidação de preço ao longo do dia de ontem para dentro do estado de São Paulo, a gente diria que foi um boi entre 280 e 285. Logo que a gente soltou o alerta ali dentro do aplicativo AgroBrasil que algumas empresas estariam realmente diminuindo seu abate, talvez dando férias ou parando algumas plantas, colocando algumas plantas em stand-by, a gente viu um movimento muito grande dos clientes começarem a entregar os seus animais em 290 e 295. A gente viu um histórico, a gente veio acompanhando que nesses últimos 12, 13, 14 dias o boi ganhou preço de forma muito agressiva. Então a gente fechou um outubro valendo ao redor de 280 reais e aí nas duas primeiras semanas de novembro a gente já tinha alguns registros aí acontecendo de 300 reais. Então como a informação hoje circula de forma muito rápida e o aplicativo AgroBrasil ajuda a horizontar essa informação, acontece aqui e no Pará, no Acre, fica todo mundo sabendo, aconteceu uma expectativa de todo mundo querer vender esse boi no 300 reais. Então o que a gente acha que aconteceu foi que muita gente já estava com o seu animal pronto, né? 100, 110, 115, 120 dias de coxo e começou a almejar o boi de 300 reais justamente porque já havia acontecendo alguns negócios pontuais de 300 reais. Eu lembro até que você fala que nós tivemos uma entrevista nesses dias que começaram a ter os boi de 300 reais e me perguntaram se era referência. Eu pontuei bem que não era uma referência ainda, que os negócios estavam acontecendo de modo pontuais, mas já havia alguns registros no aplicativo. Então acho que essa expectativa do boi virar 300 reais fez com que essa pessoa, esses confinadores, acabassem retendo o seu animal dez dias a mais, quinze dias a mais, na expectativa de pegar o 300 reais. Então nessa primeira baixa que aconteceu, nessa primeira saída das indústrias de compra e depois voltou a voltar depois de dois, três dias de compra, tentando comprar esse animal de dez a quinze reais mais barato, eu acho que essa oferta que aconteceu ontem, né? Dentro aí do aplicativo, a gente, nós tivemos um número expressivo de registros de animais sendo negociados ao redor de duzentos reais, a duzentos e oitenta, foi justamente esses animais que eu acho que já estavam prontos, eram animais que já tinham que ter vindo no mercado, já tinham que ter vindo provavelmente a duzentos e oitenta, duzentos e oitenta e cinco foi a finalização de outubro, provavelmente vier agora. Então assim, ontem eu diria que os duzentos e oitenta, duzentos e oitenta e cinco dentro do estado de São Paulo seria uma nova realidade, seria o preço que a gente tomaria como base. Se isso vai se permanecer nesses patamares de preço, vai depender de dois fatores, da oferta propriamente dita desses animais, né? Porque a gente sabe que o grosso saiu, era para ter saído esses animais 10, 15 dias atrás, provavelmente saiu ao longo dessa semana, que a gente chama que pode ter tido um stop no mercado físico, a pessoa estava esperando, 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 não vai, não vai, vende, já está com 120, 130 dias de coxo. E a outra vertente que a gente precisa levar em consideração é o fato da indústria começar a ser remunerada de novo, e aí sim ela começar a reativar alguma outra planta e aumentar essa boca aí de consumo, de compra, e aí sim o boi poderia voltar a subir. Então a gente está em um período, eu diria, de transição, é muito difícil a gente falar que o boi vai começar a cair de agora ou ele vai estabilizar aí nesses 3,280, usando São Paulo como base, ou se ele volta a subir. Realmente está bem complicado a gente pontuar o momento que a gente está, então eu diria que seria um momento de transição que está acontecendo. Muito bem. Então vamos especular em cima desses dois fatores que você colocou. Oferta. O que a gente pode esperar da oferta daqui para frente, Caio? Alexandre, só um pontinho que eu queria colocar, eu queria colocar já no início, é que muitos, a gente vê as redes sociais e tem muita gente criticando a posição da indústria. E eu quero aqui esclarecer que eu acho que a indústria frigorífica fez um papel que todas as indústrias fariam. A gente vê isso acontecer em indústria automobilística, por exemplo, quando ela para de vender carro, ela diminui produção. Então esse passo que a indústria frigorífica tomou é um passo sadio, é um passo que quem é produtor igual eu sou, a gente precisa entender que isso é uma alternativa que a indústria consegue fazer e que a gente não pode apontar o dedo e criticar e sair xingando a indústria, porque a indústria agora está roubando, que existe um cartel. Eu acho que isso aí tem que ficar muito claro, e usar vocês aí, o site que é muito acessado, para a gente levar esse tipo de informação, para esclarecer que o boi há 10 meses atrás, há um ano atrás, era um boi de 200 reais. Nós chegamos a ter boi de 180 reais há um ano atrás. Hoje nós estamos falando de um boi que pegou uma máxima de 300 reais. Então cartel, manipulação de preço, se existe, eles são muito incompetentes, porque o boi subiu 100 reais ao longo do ano. Então quer dizer, eu descarto essa possibilidade, bato sempre na tecla do mercado livre, a livre concorrência, que eu acho que é o mercado que a gente vive dentro do Brasil. Sem interferência de governo, existem maiores e menores indústrias, que talvez puxam e derrubam o preço, mas a gente vê que a livre demanda, a livre oferta, a livre concorrência, realmente é o carro-chefe do Brasil, tanto é que a gente saiu de um boi de 180, 190, para bater 300 reais. Então essa acomodação de preço, eu acho que ela é muito sadia, e ela é normal acontecer, a partir do momento que a indústria passa a não ter mais margem naquela operação, ela diminui as bocas de compra e, porque ela sabe que a oferta é curta, ela diminui os compradores para equalizar realmente essa curva entre oferta e demanda. Só queria pontuar isso aí, que a gente vê em alguns grupos de pecuaristas e de redes sociais tentando achar um culpado por esse ajuste de preço, e não existe culpado, é realmente, a gente vive no Brasil, graças a Deus, um mercado de livre concorrência, livre demanda. Foi bom você pontuar isso, Caio, porque, como você bem colocou aí, não é viável para ninguém trabalhar com prejuízos. Agora, voltando então às questões, você citou aí, oferta, a gente precisa entender como vai se comportar a oferta daqui para frente e como vai ser a volta às compras aí por parte dos frigoríficos. Em termos de oferta, o que esperar, Caio? Tem alguma carta na manga? Tem alguma oferta nova para sair? Enfim, ou vamos continuar com oferta restrita? Até quando? Ô, Alexandre, eu acho assim, a oferta restrita vai permanecer, ela permanece ainda, a gente entra dentro de 2021 com oferta restrita, o que eu acho que pode acontecer agora até a finalização do ano, são fatores antagônicos. A gente tem uma melhora no mercado interno, porque você tem o 13º período de festas, então você tem realmente uma expectativa de uma melhora no consumo, mercado interno pagando talvez até um pouco mais, apesar de eu achar que o mercado interno está bem no limite também, muito parecido com a exportação. E você tem também uma expectativa que pode interferir nessa jogada, que seria esse aumento de animais confinados nesses dois últimos meses. A gente acredita aqui que nós podemos ter um aumento pontual, em algum momento entre final de novembro e ao longo de dezembro, desse aumento pontual de animais confinados, porque realmente o boi subiu de forma muito agressiva, então houve uma procura maior para trazer esse animal, que provavelmente seria ofertado no período das águas, para tentar pegar esses preços, para confinar, para tentar fazer um giro um pouco maior do que está acontecendo. Então a gente acha que pode ter um acréscimo nesses animais confinados, que devem sair agora, entre 30 e 60 dias, só que a gente vê também um mercado que vai aceitar pagar um pouco mais nesse mercado interno. Então essas são coisas, são análises antagônicas, uma contra a outra, mas eu acho que o mercado deve permanecer nos preços que está. Não acredito que esse mercado suba muito acima dessa máxima, que a gente já pegou ou não. Inclusive eu acho que a máxima para dentro do ano 2020 já foi feita, esses dias para trás, esse foi de R$ 300. Muito bem. Daí, na outra perspectiva, era a questão da volta às compras dos frigoríficos, quando efetivamente os frigoríficos voltariam a demandar. Você citou aí essa demanda de fim de ano, mas e as exportações, Caio? Poderiam surpreender também? O Alexandre, a exportação sempre é boa no final do ano, ela sempre aquece no final do ano, apesar de a gente vir, está andando já, está abrindo mês e mês, ou melhor, fechando, mês e mês batendo um recorde. Então acho que a exportação deve se manter. O que deve contrabalancear isso de forma um pouco mais negativa seria o patamar que a gente está negociando o dólar hoje. Então isso reflete realmente no caixa da empresa que está exportando. E a gente tem uma expectativa para a virada do ano do dólar está muito mais próximo de 5 raso do que de 6 ou 5 alto. Então isso aí é uma coisa, já vinha falando em outras entrevistas, é realmente uma coisa que interfere no caixa da empresa, uma coisa que interfere na margem do exportador, então é uma coisa que interfere no dia a dia do pecuarista, na remuneração que esse animal vai dar para nós. A gente precisa ficar muito de olho nisso, é uma parte negativa aí, a virada do ano e o início de 2021, a gente tem que trabalhar, infelizmente ou felizmente, com o dólar um pouco mais baixo aí, o que vai remunerar um pouco menos as empresas exportadoras, que pode dar um pouco mais de pressão aí no mercado interno também. Mas você vê problema só na remuneração das empresas ou pode haver uma desaceleração das compras também, das vendas externas? A gente tem um período de feriado chinês, que acontece final de janeiro e começo de fevereiro. Nós tivemos um feriado, nós tivemos esse período do ano passado, marcado também, ajudando também, nós tivemos lockdown lá na China em alguns portos, então isso aí ajudou muito mais naquela queda que nós tivemos no final do ano passado do que propriamente dito feriado chinês. O feriado chinês acontece, a China hoje representa entre China e Hong Kong mais de 60% do que a gente exporta, então a gente fica muito sensível a qualquer mudança que aconteça ali dentro do cenário chinês. Vai acontecer, mas eu acho que esse ano, esse ano não é que o feriado chinês vai ser menor ou maior, mas eu acho que esse ano a gente provavelmente não vai passar por um lockdown, se Deus quiser, então eu acho que isso aí não vai interferir de modo tão agressivo assim. O que eu acho, na virada do ano, igual a gente falou que agora, esses próximos 60 dias, a gente pode ter uma oferta um pouquinho mais pontual que esses animais saírem de confinamento, eu acho que, por outro lado, essa oferta que nós vamos ter agora, que pode ser adiantada agora, ela vai faltar ao longo de janeiro e fevereiro. Então, a gente pode ter uma oferta ainda menor ao longo de janeiro e fevereiro, do que eu acredito pessoalmente em menos boi ofertado em janeiro e fevereiro, nessa janela em janeiro e fevereiro, do que nessa janela agora em novembro e dezembro. Eu acho que muito do que ia ser ofertado a pasto entre janeiro e fevereiro e até um pouquinho de março, esse animal, ele foi, ele chegou para dentro do confinamento e vai ser ofertado agora nesses próximos 60 dias. Então, a virada do ano, a gente pode ter um cenário chinês, talvez um pouco menos apetitoso, com menos volume, mas você vai ter, aos meus olhos, uma oferta de animal pronto, principalmente a pasto, que é esse animal que é ofertado no começo das águas, muito menor do que a gente pode esperar, do que a gente vem prevendo. Ok, então deixa eu ver se eu entendi direitinho. A gente tem os próximos meses, onde pode haver uma elevação de oferta, mas a demanda ajudaria meio que a equilibrar e por isso que você disse que esse valor dos R$ 280, R$ 285, deve se consolidar e para o início do ano que vem, ao contrário, uma oferta menor, pelo menos no início, bem no início do ano, no primeiro bimestre aí, com uma, talvez, compensação da demanda, principalmente a externa, sendo que a China continuaria comprando, não com a mesma voracidade, enfim, mas continuaria demandando. Ou seja, preços equilibrados também para a arroba no começo do ano que vem, Caio? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que dependendo dessa oferta agora, desses próximos dois meses, agora em dezembro, a gente pode ter um janeiro, um fevereiro, inclusive acima desses patamares de preço que nós estamos vendo agora. Eu acho que sim, vai depender muito da consolidação de preço que vai acontecer agora, se vai ser 270, se vai ser 280, mas eu acredito que a oferta para janeiro e fevereiro vai ser menor. O problema que eu acredito para janeiro e fevereiro é justamente a gente já tem a posse do Biden e aí você já tem novas políticas e isso pode acarretar em preços menos elevados para o dólar, a gente pode acarretar num real mais valorizado perante a moeda americana, já nos primeiros dias de janeiro. Então isso sim seria uma pedra para a gente que está precisando de preços. Mas mesmo assim a gente vai estar trabalhando com preços bons, bons preços, preços ao redor do que nós estamos vendo hoje porque eu acredito que são preços muito bons. Não acredito numa oferta que vai aparecer a ponto de pressionar a cotação do boi para derrubar muito mais do que a gente já está vendo agora, não. A gente tem que ficar muito esperto com essa precificação do dólar. Isso sim deve dar um pouco mais de pressão se vier a acontecer. Ok, só para finalizar. Existe uma preocupação muito grande com a remuneração do produtor. Apesar de preços nominais muito grandes, você tem também um avanço do custo de produção. Nos atuais patamares, obviamente varia de produtor para produtor, varia de sistema para sistema, mas enfim, de uma forma geral, remunera e garante a, digamos, sobrevivência eu acho muito forte, mas garante o desempenho do produtor no próximo ano, para o próximo ano? Então, Alexandre, o produtor, principalmente o produtor de boi, o produtor, o pecuarista, o que engorda, o invernista, eu costumo dizer que ele trabalha com o escambo, né? Na verdade, ele é sempre, ele está sempre fazendo uma troca. Então, ele sai do gordo e precisa voltar no magro ou no bezerro. Então, ele faz sempre o escambo dessa troca aí, né? A partir do momento que você tem uma alta no boi, o seu escambo também vai subir. Então, a sua diferença, que seria sair do gordo para entrar no magro, sair do gordo para entrar no bezerro, ela vai sempre se equivaler, ela vai estar sempre igual, isso mexe muito pouco, né? O que faz a conta, o que sobra mais é a quantidade de dinheiro para esse produtor pagar o reto das contas. Então, hoje, um caminhão de boi gordo vale muito, mas ele precisa sair de um caminhão de boi gordo e precisa repor pelo menos o dobro em bezerro ou um e-mail em boi magro, em garrote, aí vai depender da conta. Então, o escambo dele sempre vai acontecer. A partir do momento que você tem uma alta constante, que é o ideal que está acontecendo agora, que foi igual ao que aconteceu em 2020, os preços hoje, aí você me pergunta sobre a remuneração. Hoje, um pecuarista que está batendo um animal no confinamento, pagando diárias extremamente caras, quer dizer, ele está batendo o animal dele hoje, esse pecuarista está fazendo de R$600 a R$1.000,00 de lucro líquido na última linha para cada animal. Então, é um lucro historicamente estrondoso. Ah, é? Agora, estrondoso. Agora, a gente tem que levar em consideração que ao fechar esse animal há 100 dias atrás, ele estava fechando um animal de R$240,00, R$250,00. Então, a alta que aconteceu que está fazendo essa remuneração dele ser boa. De agora para frente, e aí que eu falo que o pecuarista, o invernista, o confinador, ele mexe com o escambo. De agora para frente, se ele vai liquidar essa operação dele de confinamento daqui a 100 dias, em fevereiro, se ele vai ter esse lucro ou não, vai depender do quanto que essa roupa vai valorizar ou não. Se ela parar aqui nesse patamar de R$270,00, R$280,00 ou R$290,00, o lucro dele vai vir para R$100,00, R$150,00, ou ele vai trocar R$6,00 por R$6,00, R$6,00, R$1,2,00. Mas ele tem que prestar atenção no escambo. Isso todo pecuarista sabe. Então, se a mercadoria dele está reposta no pasto, ou em qualquer outro lugar que for, ele toca esse ciclo para frente. Então, a atenção, e todo pecuarista sabe disso, está realmente em cima do escambo que ele está fazendo, da troca, saindo do gordo, entrando no mago, ou entrando no bezerro. Se vai dar lucro, o animal que está sendo fechado agora, pagando uma diária de quase R$17,00, R$8,00, em cima de um boi extremamente caro, e se ele vai vender esse animal daqui a 100 dias no mesmo preço de hoje, provavelmente não é o lucro que ele está fazendo no animal que ele está vendendo hoje. Não sei se deu para ficar muito claro. Ah, não. Deu sim. São perspectivas diferentes, de tempos diferentes, de momentos diferentes que você fez aí o seu investimento. A conta do pecuarista, eu costumo dizer muito em casa, minha mulher não entende. Ah, por que é pecuaria? Por que não sabe? Por que não acaba isso? Nunca dá lucro? Você está sempre nessa... Você tem que pensar sempre como uma troca. Você está sempre no escambo ali, você está sempre na troca. Então, se você está fazendo o seu papel e está fazendo a troca, o lucro, como aconteceu agora em 2020, dificilmente vai acontecer em 2021. Então, a gerência de risco, a gerência de compra que tem que acontecer dentro dessa empresa do agronegócio, que é a pecuária, ela tem que ser muito rígida de agora para frente, porque provavelmente nós não vamos ter um ambiente para 2021 onde o boi vai sair de R$300 e bater R$400, a não ser que a gente tenha um dólar que vá para R$10, né? Então, de agora para frente, eu acho que a gerência de risco, principalmente em tentar usar a bolsa como gestão de risco, é muito importante. Ela é mais importante como nunca de agora para frente, justamente porque o boi pode ter atingido realmente um teto, um limite, e toda essa cadeia que alimenta o animal, que alimenta o boi, toda essa cadeia subiu junto, né? Então, assim, ambiente para grandes baixas, provavelmente, se acontecer, vai tirar muita gente do arreio, quer dizer, a gente começa a ter prejuízo e o prejuízo vai fazer com que o produtor diminua a sua produção, muito parecido com o que está acontecendo com a indústria nesse exato momento, né? Ela perdeu grande parte da margem, então ela diminui a sua produção. Se a gente entrar num período agora, um antropecuarista começa a trocar seis por meia dúzia, ou começa a ter prejuízo, porque tudo subiu no rastro do boi, no rastro do milho, no rastro da soja, se ele começar a ter prejuízo, a tendência é que ele diminua mais uma vez a sua produção. Isso que eu chamo de mercado em livre concorrência, em livre demanda. Muito bem. Caio, eu te agradeço já pela participação aqui, pelos esclarecimentos para a gente, mas antes de encerrar, eu queria só que você falasse um pouquinho mais do aplicativo AgroBrasil. Você citou várias vezes o aplicativo aí e o aplicativo está meio que virando uma referência para os negócios dos produtores. Quem quiser participar, pode, Caio? Pode, o aplicativo está ali de forma gratuita, nas duas plataformas, iOS e Android. Está passando por uma mega reformulação, nós estamos reformulando o aplicativo de cabo a rabo e estamos já com uma versão já em backtest e vamos soltar, talvez em uma semana, talvez em duas semanas aí, mas a gente está para soltar uma versão extremamente reformulada e o aplicativo está aí e é realmente para ajudar realmente todo mundo, sabe? Muita gente se pergunta, ah, mas como é que é feito o registro? Vocês conferem? É tudo conferido, o aplicativo veio realmente para revolucionar a vida do pecuarista e para deixar a informação que antes ficava praticamente na mão da indústria, né? Que as indústrias têm várias plantas comprando a nível nacional, então, antes essa informação de preços regionais, macro-regionais, ou se não no ambiente nacional, ficava muito à posse da indústria. Hoje, com o aplicativo, você estando no estado de São Paulo, Goiás, Minas, Tocantins, Pará, Acre, aonde for, você consegue mensurar realmente esse volume de boi que está sendo comprado, você consegue mensurar os preços, se os preços estão em alta, se os preços estão em baixa, se as escalas estão subindo, se as escalas estão diminuindo, se existe uma expectativa de alta. Ficar ciente dessas informações, igual nós soltamos há sete, oito dias atrás que as indústrias estavam começando a se mexer para sair de férias coletivas, então, quer dizer, são informações que chegam até o pecuarista de forma muito rápida e simples, que fazem toda a diferença, fazem realmente a diferença do lucro para o prejuízo. E convidar todo mundo que está assistindo a gente para baixar o aplicativo e, além de mais, usar as ferramentas do aplicativo, usar para registrar o seu negócio assim que você fizer, de milho, de boi, de soja, de compra de bezerro, do que for, de vaca, de venda de vaca, ou compra de fêmea, de bezerro, macho ou fêmea, e também usar também uma parte do aplicativo que a gente chama de avaliação das indústrias, porque o aplicativo tem várias ferramentas ali dentro que funcionam de forma autônoma, que o pecuarista, quando registra a venda, depois que ele vai abater o animal, ele vem e pontua a indústria, se a indústria foi bem para ele, se foi mal para ele, então, a gente, é um negócio super novo também, que nasceu junto com o aplicativo AgroBrasil, que seria o ranking das indústrias, você consegue olhar dentro do seu estado, qual está sendo a melhor indústria para você abater fêmea, qual está sendo a melhor indústria para você abater o boi, em cima realmente de análises que os próprios usuários estão fazendo, então, realmente, é como se fosse o Waze do agronegócio, é como se fosse o Waze do boi gordo, convida todo mundo para usar, não só abaixar o aplicativo, como também usar o aplicativo como ferramenta de registro de informação e compartilhamento de informação. Legal, Caio. E só lembrando, nas lojas virtuais, procura lá por AgroBrasil com Z, está certo? Exatamente, isso aí. Muito bom. Meu caro, obrigado, viu Caio, pela participação, e a gente volta em outra oportunidade, atualizando essas informações de mercado, afinal de contas, são momentos importantes de tomada de decisão para o pecuarista e quanto mais informação, quanto mais informação de qualidade ele tiver, melhor para ele na hora de gerenciar seu negócio. Obrigado e volte sempre, Caio. Obrigado a todos, é sempre um prazer estar aí com vocês, um abração. Valeu, um abraço para você. Está aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Caio acredita numa estabilização dos preços na faixa dos R$ 280, R$ 285, pode até haver um incremento de oferta ao longo do mês de dezembro de uma boiada que foi antecipada, que sairia só no ano que vem e foi antecipada para atender o mercado nesse momento. Isso atenderia um aumento aí de demanda interna, principalmente em função das festas de final de ano e também as exportações caso elas continuem de forma agressivas, mais importante que isso é no começo do ano que vem onde com essa antecipação dos animais que vão ser ofertados agora nos próximos dois meses faltaria o animal pronto para abate lá no início de 2021 até porque houve um atraso das chuvas, vai ter um atraso das pastais, animal pronto para abate só mais para frente e portanto uma redução da oferta no começo do ano com ainda uma boa demanda vinda da exportação o Caio não descarta continuidade da participação chinesa ao contrário do que aconteceu no ano passado onde a China saiu literalmente do mercado depois ali do dia 15 de dezembro e só voltou depois do feriado lunar o Caio acha que a China vai manter as compras de uma forma mais compassada obviamente mas daí tem o fator dólar para onde vai o dólar com a posse do Biden o que pode acontecer com esse dólar será que o dólar cai para baixo dos 5 reais isso seria um outro impeditivo aí também para o avanço das exportações desse caso enfim são muitos fatores que precisam ser analisados separadamente e juntando esses fatores a gente consegue entender o que pode acontecer com o mercado e com os preços mais por enquanto o que o mercado futuro observa para os preços da rouba é a seguinte a seguinte a seguinte precificação vamos lá B3 no ar então novembro 277 reais e 50 centavos caindo 0,36% dezembro 274 reais e 5 centavos queda de 0,13% janeiro já se recuperou um pouquinho em relação ao fechamento de ontem 264 reais e 90 centavos alta de 0,15% e o fevereiro 260 reais e 90 centavos alta de 0,73% aparentemente mercado tentando se corrigir ali no meio termo de novembro e dezembro buscando os 270 talvez e o janeiro e fevereiro também se alinhando a esses 270 vamos ver qual vai ser o preço do mercado futuro o Caio aposta nos 280 como referência a gente vai ficando por aqui agradeço a sua participação e a sua audiência daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques o caio aposta o caio aposta o caio aposta Obrigado.